Rodada 26 começou com tudo. Primeiro com muitos gols. Nós tivemos 10 gols em 3 jogos. 4 cartões vermelhos em 3 jogos. Como assim? Tivemos hat-trick em um dos jogos de um jogador e tivemos doblete em outro jogo de outro jogador. Que rodada movimentada que iniciou essa rodada 26 ou sétima rodada do segundo turno. Fala galera, beleza? Antes de nós falarmos sobre os jogos que aconteceram na sexta-feira, eu queria pedir pra você dar uma força aí para o nosso trabalho. Curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Então se você quer dar aquela força para o YouTube nos recomendar, é só curtir. Se comentar então, vixe, quer uma ideia de comentário? Comenta o seu nome, a cidade de onde você está falando aí e o seu time do coração. Vamos agora falar então dos jogos de sexta-feira. Teve líder em campo, o novo horizontino pegando o Botafogo. E olha só pra vocês verem que loucura. Sabe o que teve de mais doido nesse jogo? Foi os quatro cartões vermelhos. Isso mesmo, esse jogo teve quatro cartões vermelhos. Começando aí o Luizão pelo novo horizontino, antes das alarmes dos gols. Teve o Neto Pessoa pelo novo horizontino. Teve o Alisson pelo Botafogo. E teve também o Vagninho, o autor dos dois gols, sendo expulso. E tudo foi resolvido logo ali no primeiro tempo. O Vagninho fez um doblete, que já já nós vamos ver os gols aqui juntos, tá pessoal? Aquele mesmo formato que a gente sempre faz. Fala um pouquinho sobre o jogo, mostra os gols e também a classificação. Então com o doblete de Vagninho, o novo horizontino dentro do Jorjão venceu mais uma. Nas últimas 16 partidas, o time perdeu apenas uma. Tá bem consistente para o acesso, hein? Parabéns ao time do novo horizontino. Agora no Moisés Lucarelli, teve crime, hein? Teve crime. A Ponte Preta não suportou o Galo Dito. Rapaz, e como que fica Nelsinho Batista, hein? Vamos ver. O time do Ituano começou à frente após um chute no travessão do Tony Anderson. E o Bruno Xavier foi lá e marcou. Depois o Iago Dias empatou para a Ponte, uma bola viva ali na área. Tony Anderson virou o jogo. Depois, Bruno Xavier e Bruno Xavier chacoalhou o barbante. Inclusive, se nós olharmos aqui na estatística, foi um jogo até que, posso de bola, né? Muito maior. É, mais ou menos. 57% para o Ituano e 43% para a Ponte Preta. Quando esse jogo estava 1x1, estava assistindo esse jogo, a Ponte Preta teve a chance de fazer. Se eu não me engano, não sei se foi o Gabriel Novaes que roubou. O torcedor da Ponte que estiver me assistindo aí vai lembrar desse lance. Aí, meu amigo, futebol é assim, né? Quem não faz, leva. Só não podia ter levado tantos, né, Ponte Preta. Aí, na Serrinha, nós tivemos Goiás contra o Havaí. A pedido dos torcedores do Goiás, né? O pessoal que viu pela televisão falou, poxa, que baixo público é esse? Era protesto, tá? Protesto da torcida do Goiás de público zero. Pelas situações que vêm acontecendo no time. O time ainda não engrenou na Série B. E nós já estamos aí na meia reta final já da Besone. E aí, a torcida resolveu colocar público zero. Ainda teve as questões políticas que vêm acontecendo lá no Goiás. E também questões de indisciplina. Essa semana, por exemplo, o Matheus Gonçalves foi mandado embora. Ou vai ser mandado embora. Acho que não se utilizou ainda. Mas por questões de indisciplina. O jogador falou que estava com virose. E aí, não se comportou. Foi pego numa festa no interior do estado de Goiás. Já o jogo em si. Primeiro tempo, paradaço. Primeiro tempo, muito ruim, tá? Assisti esse jogo. No segundo tempo, as coisas aconteceram um pouco mais. O Goiás teve mais posse de bola. E fez valer ali o seu mando de campo. Algumas trocas foram realizadas. Na lateral direita, tirou o Dieguinho. Colocou o Caetho. E o Paulo Baia saiu para a entrada do Elton. Deu mais dinamismo ali na frente. Tanto é que o Elton que fez a jogada. O Elton que entrou para o Rafael Gava fazer o gol. Depois, o Rafael Gava retribuiu. Não o Elton. Mas o Edson Felipe. O Goiás marcando aí 2x0. O time do Havaí chegou a diminuir com o zagueiro. O Thiago Pagnussar. Mas não foi o suficiente. Então, o Goiás venceu por 2x1. Volta a vencer. É o time do Wagner Mancini, que não venceu a 3 jogos. E o time do Havaí em placa aí a segunda derrota seguida. Perdeu dentro de casa para o esporte. E agora perdeu para o Goiás fora de casa. Vamos então agora ver os gols. Eu sempre utilizo o Brasileirão Série B. O Instagram oficial. Começando então pelo jogo do líder. Pessoal, Grêmio Novo Horizontino contra o Botafogo. Olha lá. Cruzou e Vagninho cabeceou. Golaço do Vagninho. Mandando muito bem o Vagninho. Lembrando que nas últimas 3 temporadas ele tem 2 acessos. Será que ele vai conseguir o terceiro acesso? Ó, Vagninho de novo matou no peito. Golaço, golaço. 2x0. Vitória do líder Novo Horizontino. Já já a gente vai dar uma olhadinha na tabela. Curiosidade aqui, Alberto Valentim feliz da vida, né? Por que o Alberto Valentim está feliz? Por que, gente? Porque o Ituano aprontou. Vamos ver então. Ituano 4, Ponte Preta 1. Bruno Xavier meteu-lhe hat-trick. O Tony Anderson chutou no travessão. Bruno Xavier chacoalhou o barbante. Está felizaço, né? Inclusive, ele vem fazendo muitos gols. Acho que colou nos artilheiros da competição. Vamos olhar já já. E aí o Iago Dias também foi lá e empatou o jogo. Aí é só os melhores momentos. Mas como eu falei, a Ponte teve até chance de virar a partida. E aí perdeu. E aí no segundo tempo, o Ituano aprontou. Tony Anderson marcou o gol da virada. Felizão, ó. E aí vem o Alberto Valentim. Feliz, feliz. Aí depois vem o Bruno Xavier. Primeiro, cavou. Cavadinha no Pedrão, ó. Cavadinha no Pedrão. Bruno Xavier, felizão. Até teve o VAR aí, tá, pessoal? Mas o gol foi confirmado. E aí depois, ele só teve que empurrar para o fundo das redes. Olha isso. 4x1, pessoal. 4x1. O time do Ituano não perdoou a Ponte Preta dentro do Moisés do Carelli. E, importante para a pontuação do Ituano na tabela. Já já nós vamos ver. E aí tivemos Goiás contra o Havaí. Todos os gols saíram no segundo tempo. Então, rodada boa. O Wellington, que tinha acabado de entrar, igual eu falei para vocês, foi para cima, fez a jogada, tocou no Gava. Falou assim, Gava, faz e me abraça. Olha lá. Faz e me abraça. E aí o Gava agora cruza. E o Edson se posiciona muito bem para cabecear lá no cantinho. Lembrando que o Havaí estava sem o Geovane, o meio de campo, que vem jogando muito, né? E aí depois, o Thiago Pagnussar. O Tadeuzão se palmou para dentro do gol. E aí, foi falha do Tadeu ou não? Qual a opinião de vocês aí do vídeo? Então, esse foi Goiás 2, Havaí 1. Vamos, então, agora ver a classificação, né? Principalmente desses times que entraram em campo, né, pessoal? O Havaí e o Goiás, praticamente um duelo ali de 6 pontos, até porque o Goiás tem um jogo a menos, né? Então, o Goiás com seu jogo a menos. E aí, o Goiás foi a 36 pontos, chegando ali a nona colocação. Mas ainda tem outros times para jogar. Por exemplo, Amazonas. Na verdade, quase todo mundo para jogar, né? Ainda tem 7 partidas. E o Havaí 37 pontos, tá? Só que o Havaí não tem jogo a menos, né? Outro jogo que aconteceu. Bota Fogo contra o líder Novo Horizontino. Olha onde o Novo Horizontino tá, gente. 47 pontos. Abrindo ali uma vantagem, por exemplo, para o quinto colocado com 39, 8 pontos. Claro que aí eles ainda vão jogar. Mas tá muito bem consolidado o Novo Horizontino na Série B. Se continuar nessa toada, não vai ter jeito, hein? O Novo Horizontino vai subir mesmo. E a curiosidade é que a cidade não tem nem 50 mil habitantes, se eu não estou enganado, né? Inclusive, tem que fazer um material sobre o Novo Horizontino, né? Que linda campanha que vem fazendo o time até aqui. Então, o Novo Horizontino, 47 pontos. E o Botafogo ficou estacionado com 30 pontos na 13ª colocação. E agora o time que goleou fora de casa. O Ituano. O Ituano, 28 pontos. O que aconteceu? O Ituano saiu do Z4. O Ituano ultrapassou o Paissandu. O Paissandu, por exemplo, pega o Guarani. Precisa vencer dentro da Curuzu. Porque se não vencer, se coloca em uma situação complicada. Porque, por exemplo, se perde, né? Para o Guarani, vê o Guarani até encostando. Já o CRB também, né? O CRB precisa vencer nessa rodada. Por quê? Porque entrou na zona do rebaixamento. E a Ponte Preta viu o Ituano encostar nela. Ponte Preta está aqui com 29 pontos. A Ponte já não vence. Já tem mó tempão. Vamos até olhar aqui, ó. Ponte Preta entrou numa maré ruim danada. A Ponte não vence desde o dia 4 de agosto. 3, 6, 7 jogos. Sem vencer, sendo esses 4 derrotas e 3 empates. Esse é o cenário, né? Da Ponte Preta. A artilharia, eu falei que o Bruno Xavier estava encostando nos artilheiros. Vamos ver aqui, então, ó. Bruno Xavier, 7 gols e 1 assistência. Jogador do Ituano. Vem marcando muitos gols. De fato, o Bruno Xavier. Então, pessoal. Esses foram os jogos de sexta-feira que abriu a rodada 26. Jogos esses que colocou pressão, principalmente lá na parte de baixo da tabela, né? A vitória do Ituano coloca pressão pra cima do Paysandu, né? Que joga na Curuzu, inclusive nesse sábado. E também pressão pra cima do time do CRB, né? Que o time do CRB também vai jogar ainda nessa rodada. Vamos ver contra quem o CRB joga. Só pra deixar o torcedor do CRB informado, né? Ó, o torcedor do CRB pega o esporte lá na Arena Pernambuco no domingo, às 18h30. Jogo pesadíssimo, jogo difícil. O time do esporte vem bem aí com o novo treinador, o Pepa. Beleza, pessoal? Então, é isso. Esse foi o nosso pós-jogo dos jogos de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.